Bora cá ver o mistério esse, agora é o mistério. Deixa eu achar a cor e tá corando aqui. Tá e tudo bem, filho. o 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